Xê, nem tudo que você vê, papete, se contenta com o pouco que tens DJ, esse é a time desse G Produções A, 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 segui, 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 segui A, 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 aqui tá bom, mano, aqui tá bom, aqui tá bom, mano, aqui tá bom Dá a curtida pensar nos tudo, dá a curtida pensar Dá a curtida pensar nos tudo, dá a curtida pensar Pensa bem, mano, pensa bem Pensa bem, mano, pensa bem Pensa bem, mano, pensa Pensa bem no futuro Se não falta, tamo a cabular Tamo a cabular aquele toque Tamo a cabular aquela daça Trabalha nas calma Tá curtida, pensa nos tudo Tá curtida, pensa nos tudo Tá curtida, pensa nos tudo Três, dois, eu mostro meu nome Vai, 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 vai DJ Carlos E assim vai, não são vocês Vamos lá, que termina na faculdade Mas vai nem por isso, no que colo Mana, vamos daqui, mana, vamos ali Mana, vamos daqui, mana, vem Mana, vai, mana, vai Mana, vem Aí, cabelo da minha sogra Aqui tá bom, mana, aqui tá bom Aqui tá bom, mano, aqui tá bom Aqui tá bom, mana, aqui tá bom A curtida, a curtida, pensa nos tudo E tá curtida, pensa nos tudo E tá curtida, pensa nos tudo E tá curtida, pensa nos tudo D-S-G, a produtora mundial Sucesso